Música Olá, você que está ligado aí no site Floresta Notícia, nós somos aqui a equipe da Missão Caleb, da Igreja Adventista É Hora de Viver. Queremos falar um pouco aqui sobre o nosso projeto que aconteceu durante esse mês e estará acontecendo no decorrer do ano. Estamos aqui juntamente com a sociedade e a comunidade de alta floresta arrecadando alimentos para ajudar as pessoas carentes nessa época que estamos vivendo de crise, difícil. Valdirene, qual é o objetivo da nossa missão? O objetivo da nossa missão é alcançar as pessoas que estão nesse momento necessitando de uma ajuda, né? Então nós viemos através desse projeto alcançar essas famílias que no momento muitas estão desempregadas, outras estão passando por necessidade devido a algum dos familiares estarem doentes, às vezes precisam ficar em casa cuidando dessa pessoa. Então nós estamos aqui para apoiar a sociedade e lembrando que esse projeto nosso ele vai se estender no decorrer do ano, né? Então assim, nós estamos aqui para apoiar e esse é o nosso objetivo. Isso, muito bem. Elcimar, você poderia dar um exemplo da situação real das famílias quando a gente visita? Qual é a real situação das pessoas? Na verdade, muitas pessoas se encontram com a situação complicada devido à pandemia, não ter ganho suficiente para se manter e estão precisando realmente da nossa ajuda, né? Aí muitos recorrem famílias que já estão com um problema financeiro e o nosso objetivo é tentar imunizar a situação levando alimentos, roupas e objetos que a gente recada para ajudar. Isso, é verdade. Muito bem. Como igreja, a nossa missão é servir a comunidade, esse é o nosso objetivo. E os Caleb estão envolvidos, engajados nessa missão. E nós não podemos fazer sozinhos, nós precisamos de ajuda. Amanda, quem que esteve conosco nesse projeto? Então, esteve vários comércios. Eles são Comercial Rios, Comercial Simões, Mercado Gonçalves, Mercado Brustolim 1 e 2, Doce Mel Embalagens, do Bom Sorvetes, Comercial Bom Pastor, Comercial Confiança, Doce Mania e Distribuidora LK. Isso, nosso muito obrigado de coração a todos esses comerciantes que participaram juntos. E se você também quer nos ajudar, vai ficar o número abaixo aí. Ligue, mande um zap para a gente, nos ajude nessa causa. Porque nós não sabemos se um dia a gente pode estar precisando. Então, venha conhecer também esse projeto da Igreja Adventista, da Missão Caleb. Porque Caleb, eu sou! Caleb, eu vou! E ajudar é preciso!